Eu pensei de fazer um pouco uma intervenção que, enfim, trouxesse um pouco da literatura nos estudos urbanos, já que parte dos colegas vem mais da área do direito, eu acho que pode ser interessante fazer uma breve revisão da literatura, e depois vou falar um pouco sobre a questão das periferias, a partir da minha investigação, tanto de doutorado como a investigação que tenho feito mais recentemente, sobre Moçambique. E o tema da apresentação é a invenção da periferia entre Lisboa e Maputo, 1945-1975, porque muita da minha investigação tem a ver com como a figura da periferia foi sendo concebida no quadro do aparelho estatal, e especificamente do aparelho estatal do planejamento urbano. Isto não é, obviamente, negar as realidades económicas e materiais das cidades desigualmente divididas, mas dizer que há histórias contingentes e situadas nessa divisão desigual, e compreendendo a formação contingente do pensamento estatal sobre as periferias, pode-nos ajudar a pensar o futuro, especialmente um futuro mais democrático para o Governo urbano. Deixem-me só ver quanto pego tenho. A apresentação tem três partes. Como já disse, em primeiro lugar vou falar sobre o conceito de periferia nos estudos urbanos, e argumentar que a recente viragem nos estudos urbanos para o conceito teórico de periferia é um passo importante para desarticular a investigação sobre as periferias da racionalidade do desenvolvimento, e já passo a explicar o que é que quero dizer com isso. Depois vou falar um pouco da história das periferias de trabalhadores de baixa remuneração na Europa, e em como constituem um espaço de tempo de cidadania desigual, ou seja, parte dessa desmontagem da racionalidade do desenvolvimento é termos consciência que também há favelas na Europa, também há periferia autoconstruída na Europa, e também na América do Norte, apesar de não falarmos hoje, mas é preciso no pensamento do perspetivo em todo o mundo, e particularmente na América do Sul, em África, desmontar este espectro da Europa desenvolvida, da cidade desenvolvida da Europa, como a referência muitas vezes para as elites económicas, governamentais, e que tomam decisões sobre o futuro das cidades, completamente avessas à realidade concreta dessas cidades, baseado numa imaginação do que é a cidade europeia, do que é a cidade estadunidense, e em terceiro lugar vou falar um pouco sobre a história da invenção da periferia no colonialismo perdido em África, concentrando-me em Moçambique, especialmente no planeamento estatal, das cidades igualmente divididas em Lourenço Marques. E é um caso que nos coloca algumas dificuldades, porque a chamada periferia em Lourenço Marques, na realidade é a cidade da esmagadora maioria da população, não é de criação informal, muitas vezes até de criação estatal, sim, com autoconstrução, mas enquadrada pelo aparelho estatal, portanto coloca muitas dificuldades, quer dizer, é um caso em que mantermos esta linguagem de periferia, apesar de estar, ou seja, localmente, a oposição entre cimento e canizo, que são os termos locais, ou cidade e bairros, ainda estar muito, ser muito frequente nos discursos cotidianos, do ponto de vista de investigação científica, utilizar o conceito de periferia, em uma cidade como Maputo e em outras cidades moçambicanas, leva ao limite a utilidade do conceito, por assim dizer. Enfim, a primeira parte, a periferia nos estudos urbanos contra racional desenvolvimento. Vou começar por falar sobre o conceito de periferia nos estudos urbanos, recentes desenvolvimentos, depois de recolher um pouco o que é que eu quero dizer com o projeto de desenvolvimento, e especificamente o projeto de desenvolvimento dos Estados Unidos, e depois recolher um pouco a história da literatura sobre a informalidade urbana, que tem sido o grande paradigma na área dos estudos urbanos nos últimos anos, e que precisamente esta literatura mais recente que põe, digamos, à frente o conceito de periferia tenta ultrapassar algumas delimitações da literatura da informalidade, que já em si foi um avanço bastante grande em relação ao que tínhamos anos, que era a literatura que utilizava termos como autoajuda, autoconstrução, ocupação, e se centrava nesses conceitos. Portanto, começando pela literatura mais recente nos estudos urbanos, esta literatura tem muitas vezes utilizado o conceito de periferia como conceito teórico central para estudar a cidade, e esta utilização tem tido vários efeitos. Por um lado, o conceito de periferia permite combater um pouco a ideia de marginalidade avançada que tem sido proposta por sociólogos como Loíco Vacan, em Teresa Caldeira, por exemplo, que é uma antropóloga brasileira, que fez o mestrado na USP com a Rúdica Broso e agora é docente em Berkeley, afirma que esta nova articulação, ou seja, a periferia, não heroda apenas velhos padrões de subserviência de classe, mas também ajuda a ancorar um novo sentido de dignidade sobre a experiência urbana, quanto à exigência da propriedade habitacional e à exigência da democracia em si mesmo. Portanto, isto é como a Teresa Caldeira concebe, a partir do seu trabalho etnográfico sobre São Paulo, o conceito de periferia. O James Olsen, que também é antropólogo, também com investigação sobre o Brasil, tem um livro que talvez alguns conheçam que é o Cidadania Insurgente, publicado em 2008, e por acaso é marido da Teresa Caldeira, mas enfim, eles têm cada um o seu trabalho. afirma que o conceito de periferia ajuda a desmontar ideias de exclusão, enfim, de entendimentos binários duais do campo social, já que, como ele diz nesta citação, refere-se a relações de dependência mútua, nas quais as partes componentes do espaço-tempo social se definem umas às outras através de aparatos de dominação e de resposta. Por outro lado, no trabalho de um investigador como Abdul Malik Simón, e estou aqui a trazer um comentário da Ananya Roy, no International Journal of Urban Research, em que ela faz um mapeamento, enfim, das últimas inovações teóricas nos estudos urbanos. Ela fala do trabalho de Simón sobre a periferia, é um autor que eu recomendo vivamente, se não conhecem. O livro mais recente chama-se Drawing the City Near, e é sobre Jakarta, na Indonésia, ou pelo menos parte do seu trabalho etnográfico em Jakarta. E, no trabalho de Simón, o conceito de periferia refere-se mais a um enfoque em todas as cidades que estão na periferia da análise urbana. Ou seja, cidades que não são na Europa e na América do Norte, cidades como São Paulo, Takar, Jakarta, Calcutá, etc., para fazer o que a Ananya Roy chama uma cartografia da transmodernidade. Portanto, há aqui várias maneiras de considerar a periferia, todas elas bastante úteis, e que vão fazer um avanço em relação à literatura anterior, e mais especificamente à maneira como a literatura anterior continua a articular, mesmo sendo crítica, alguns conceitos centrais do projeto desenvolvido. O que é que eu quero dizer com o projeto desenvolvimento? Enfim, é o projeto de reorganização das relações internacionais de dominação avançado pelos Estados Unidos, depois da sua vitória na Segunda Guerra Mundial, que ao menos na parte do mundo que os Estados Unidos pretendiam ser hegemónicos. O sociólogo Philip McMichael definiu, em meados dos anos 90, este projeto, ele definiu este termo, projeto de desenvolvimento, e definiu uma imposição de uma racionalidade económica à vida social, através de um processo que poderia ser universal e não deveria ser limitado por padrões culturais específicos. Ou seja, a ideia é que havia um objetivo para todos os países do mundo, que eram os Estados Unidos, todos os países iriam um dia ser como os Estados Unidos, se seguissem uma série de regras de transformação da sua organização económica, social, socioespacial, etc. E a ideia é que iria haver transferência de conhecimento, que iria ser articulado pelos novos países independentes, portanto, isto está claramente relacionado com o momento de implosão dos impérios europeus, especialmente em África e também na Ásia, e o projeto, normalmente, é o meio que os Estados Unidos utilizam para substituir potências como o Reino Unido, a França, Portugal, etc., das regiões de onde essas potências estavam a retirar, digamos. Este projeto esteve, desde o início, uma dimensão espacial muito forte. O historiador do Canadá, Richard Harris, já há muito tempo que falou com uma autoajuda apoiada, foi difundida pelo aparelho estatal dos Estados Unidos, através da ONU, logo a partir dos anos 40. Aliás, foi uma técnica que foi ensaiada na colónia estadunidense de Porto Rico, no final dos anos 30, e depois começa a ser divulgada para todo o sul global, através da ONU, dos Estados Unidos. Mais recentemente, há uma investigadora que é a Nancy Kwok, que analisa este processo e mostra como não há só a concentração numa técnica específica, na autoajuda apoiada, ou seja, na ideia que as pessoas iriam construir as suas próprias casas enquadradas por técnicos estatais, ou técnicos de desenvolvimento, mas que estes processos de autoajuda apoiada deveriam fomentar a propriedade habitacional explicitamente como forma de combate ao comunismo. Portanto, isto é um projeto que é avançado pelos Estados Unidos e em muitas regiões do mundo. Portanto, a Nancy Kwok analisa muito o caso do Taiwan, do regime na ONU, na lista chinesa, mas em muitas outras regiões do mundo. No Brasil, inclusive. No Brasil, então. Deste, todo este processo, vai nascer toda uma literatura crítica, especialmente no quadro da Economia do Desenvolvimento em África, que vai introduzir o conceito de informalidade, ou do informal. Por exemplo, há um relatório da Organização Internacional do Trabalho, de 1972, sobre o Quémia, em que se define pela primeira vez a oposição entre o setor formal e informal da economia. Isto, na altura, era bastante inovador. Os autores, nomeadamente o Hans Singer, diziam, era que a Organização Internacional do Trabalho nos seus relatórios só media o que estava a acontecer em cidades como na Europa e a partir dos conceitos da Europa e da América do Norte. Mas havia muitas práticas, digamos, de transformação social e económica que não eram medidas por esses conceitos. E, portanto, por isso é que eles propõem a ideia do setor informal da economia, que esse setor informal também tem que ser considerado nas avaliações das entidades do aparato internacional do desenvolvimento, como a Organização Internacional do Trabalho. Logo, de seguida, há antropólogos como o Keith Hart, que trabalhava no Ganas na altura, vão avisar a atenção, se calhar queremos é que ter o que a etnografia nos mostra, é que esta divisão entre setor informal e informal não é rígida, o que é atividades informais que são flexíveis e não necessariamente regulares. Ou seja, estamos a falar de pessoas que podem ter, em dado momento, empregos formais, mas também recorrer a atividades informais para obter remuneração adicional. Este debate vai passar para a América do Sul, principalmente para o Brasil, depois ao longo dos anos 70, muito influenciado pela teoria da dependência do Fernando Henrique e também do trabalho do Milton Santos, da economia urbana associada à dependência. E depois vai influenciar outros autores, ou dialogar com outros autores que já estavam a fazer trabalho. O Manuel Castells e o Alberto Porta vão escrever, já no final dos anos 80, sobre a economia informal enquanto um processo não marginal. Ou seja, eles publicam um livro bastante interessante com alguns capítulos, por exemplo, sobre a economia informal no sul da Europa, tem um capítulo sobre o norte da Itália, por exemplo, e toda a indústria do norte da Itália. Ou seja, chamam a atenção que isto não é um tipo de processo económico que aconteça apenas no sul global, também acontece no norte. Obviamente cá há todo o trabalho do liberal Hernando de Souto sobre a informalidade enquanto lei alternativa, que tem sido muito criticado, mas também teve muito sucesso no Banco Mundial, ou seja, houve muitas políticas baseadas na teoria de Hernando de Souto, que dizia que há o grande problema do sul global, é que as pessoas não têm propriedade, o que temos que fazer é dar propriedade às pessoas e tudo se vai resolver, se tornarmos numas economias capitalistas extremamente dinâmicas, há estes impedimentos burocráticos ao progresso. Em muitos casos o que aconteceu, e há literatura sobre isso na Índia, é que as pessoas mal têm um título de propriedade, vendem a sua propriedade e vão construir uma casa num terreno ocupado num outro sítio, porque é um meio, enfim, de obter em algum rendimento. Há todo o trabalho do John Turner, baseado na sua estadia no Peru, que se concentra muito em conceitos de autonomia, da autoconstrução como uma alternativa à habitação pública, e o trabalho também, estou só aqui a referir alguns, da Janice Perlman, tem um livro fantástico sobre o Rio de Janeiro nos anos 70, em que ela faz a investigação sobre como o facto de se viver numa favela, ou seja, num bairro de ocupação de terras, não significa marginalidade social. Ela, entretanto, por acaso, 30 anos mais tarde foi entrevistar as mesmas pessoas, e tem já uma visão mais pessimista nas publicações mais recentes dela. Depois, todo este debate vai viajar para, começamos numa reação à economia de desenvolvimento em África, há todo um conjunto de contribuições sul-americanas a partir da teoria da dependência, e depois vai viajar e transformar-se noutras regiões globais, em que também há espaço de tempo social, que se pode dizer que é informalmente criado. E destaco todo o trabalho do ASEF Baiaque sobre o Teherão e sobre a política da informalidade, como estudar os movimentos dos cidadãos que vivem em espaços informalmente criados, permite-nos conceber a atividade política de uma forma diferente. E a Nani Roy, no seu trabalho sobre Calcutá, muito influenciada pelos conceitos fucudianos de relações de poderes iguais, vai falar de informalidade enquanto técnica, disciplina e poder. O caso de Calcutá é muito interessante, porque é um município comunista há muitas décadas, mas quem que o Partido Comunista utiliza, precisamente, toda a confusão legal sobre o que é que é formal e informal, para manter um sistema de clientelismo. Face a toda esta literatura, que foi sempre sendo extremamente inovadora e crítica nos momentos em que foi escrita, atualmente o conceito de periferia permite desarticular ainda mais a investigação da racionalidade do desenvolvimento. Ou seja, da ideia de um percurso normativo para um tempo social futuro. Isto é a pergunta que eu coloco nesta apresentação e proponho para irmos pensando coletivamente sobre esta pergunta, por um lado, como eu já disse, desafiar a ideia do acidente que não tem periferias e em seguida examinarmos a invenção pulmonial da periferia. E, já perdi metade do meu tempo. Enfim, portanto, agora a segunda e a terceira parte vão ter que ser mais rápidas. Mas agora também são muitas imagens. Também é um perigo, depois começa a divagar. Nesta segunda parte vou falar sobre as periferias de trabalhadores de baixa remuneração na Europa. Em primeiro lugar vou falar do que eu chamo a periferia arruinada, ou seja, os espaços vagabundos a vigiar e destruir. Portanto, vou mostrar-vos alguns exemplos de como ao longo de todo o século XX e até a atualidade na Europa, os espaços que são de ocupação são permanentemente classificados pelos Estados na Europa, como incapazes de se manterem e são constantemente destruídos e as pessoas a realojar-lhes à força. E isto é um processo de crescimento da cidade enquanto espaço de mercantilização do terreno. Normalmente, estes espaços de ocupação, estes espaços que eu chamo de espaços vagabundos, estão sempre na fronteira do crescimento dos espaços privilegiários da cidade. Muitas vezes até é onde estão alojados os construtores da cidade burguesa e quando os terrenos já estão próximos a ser valorizados, é a altura de expulsar estes habitantes para localizações ainda mais distantes. Depois vou falar do que eu chamo a periferia da expectativa, que é a periferia, enfim, um pouco equivalente aos bairros de autoconstrução no Brasil, em que os cidadãos têm propriedade dos terrenos e, enfim, sendo a propriedade sagrada, o que se passa para gerir essas zonas é um processo de legalização do informal, pelo menos no caso de Lisboa, que mantém as pessoas lá estarem nesta situação de expectativa por um dia estarem plenamente legais. Quando, no início do processo, nos anos 60, a maior parte das práticas eram plenamente legais, apesar de serem formais. Portanto, é uma distinção importante. Portanto, sobre esses espaços vagabundos, vou-vos falar sobre os chamados clandestinos em Lisboa na primeira metade do século XX, portanto, equivalente às favelas brasileiras. O termo clandestinos depois vai viajar na segunda metade do século XX para os bairros de autoconstrução e o equivalente às favelas passa a chamar-se bairros de lata. Portanto, há aqui uma mudança de termos. Depois da Segunda Guerra Mundial, vou-vos mostrar algumas imagens de Borgatas, em Roma, Bidonville, em Paris, os bairros de lata em Lisboa. Portanto, cada país na Europa tem o seu termo. E, hoje em dia, continuam demolições de bairros de lata, em Lisboa, Chabolas, em Madrid, e também dos chamados Cheds, em Londres, que é um fenómeno bastante recente. Neste último período, muito ligados à imigração de cidadãos que vêm, originalmente, fora da Europa. Se fizer agora com as imagens, vou-te desligar. Ah, isso, claro, claro. A luz, senão, não se consegue ver. Tem que coerçada a minha porta? Acho que ajuda. Não, assim é. Ah, já dá, está bem. Portanto, vou passar as imagens rapidamente, porque é só para vocês ficarem com uma ideia. Isto é o chamado Bairro das Monhocas, em Lisboa, em 1938, imediatamente antes da sua demolição. Isto faz parte do conjunto de fotografias tiradas antes da demolição do bairro e do reelegeamento forçado dos cidadãos que vivem neste bairro, num bairro estatal pré-fabricado, mais a norte. Entretanto, esse bairro pré-fabricado também foi demolido há cerca de 20 anos e as pessoas foram transferidas para um novo bairro social, já no limite da cidade. Portanto, isto é uma constante, ao longo do século XX em Lisboa, esta constante transferência forçada, cada vez para mais longe, à medida que a cidade burguesa vai crescer. Isto é um mapa das chamadas habitações colombestinas, portanto, o que se chamaria mais tarde de Bairros de Lata, no final dos anos 30 em Lisboa. Aquele bairro das Monhocas é este aqui, juntava linha de cintura. Ele estava aqui localizado porque as Avenidas Novas, que é uma zona burguesa da cidade, começou a ser construída em 1900, até 1930, estava aqui, portanto, o bairro das Monhocas era um dos bairros que fundecia trabalhadores da construção, funcionários domésticos, etc., para as Avenidas Novas. As Avenidas Novas foi a primeira grande zona da cidade que era completamente socialmente segregada. Lisboa, antes de 1900, normalmente havia mistura social nos bairros de Lisboa. Onde é hoje? Onde era o bairro das Monhocas, hoje é o quê, Lisboa? É o Rego. Portanto, juntava um bem quente, mas no outro lado do caminho de ferro. É onde fica a sede do Partido Comunista, a Bolsa também, a Bolsa de Lisboa também. Eles foram relocados para o bairro da Quinta da Calçada, que fica mais ou menos aqui. Hoje em dia é um clube de golfe, que faz parte do estádio da cidade visitária, portanto, ainda por cima é um espaço público. E depois foram relojados no bairro Padre Cruz, que fica mesmo aqui na fronteira da cidade. Não quer dizer que toda a gente tenha feito este movimento, mas enfim, mas pá. Este fenómeno não é apenas... Bem-vindas. Este fenómeno não é apenas português, isto e em regimes democráticos como a Itália, havia produção, digamos, artística e cultural sobre estes processos. Isto é um cartaz e uma imagem de um filme de Vitória do Sica, chamado El Teto, que é sobre a borgata de Valmelaine, em Roma, e a construção de uma casa ao longo de uma noite. Isto é uma história muito... que vemos em todo o mundo, quem faz investigação na sua periferia, esta ideia que se construímos a casa numa noite, e tiver um telhado e uma cama lá dentro, as autoridades não vão demolir. Portanto, o filme é a história dessa construção. um jovem casal, como vemos no cartaz, querem sair de casa da família, ter a sua própria casa. Mais recentemente também tem havido, apesar de haver muito pouca investigação sobre este tipo de informalidade urbana na Europa, nas artes há alguma produção. Isto é um livro recente do que nós chamamos banda desenhada em França, sobre a Bidonville de La Folie, ficávamos ao redor de Paris, portanto, existiu durante um período, provavelmente, porque nos anos 60, aliás, juntos, ao Campos de Nanterre, onde o Henri Lefebvre dava aulas. As Bidonville em Paris ainda continuaram por mais algum tempo. Isto é uma fotografia de 1970, em Pauvinhi, também dos oradores de Paris. Em Lisboa, entretanto, quando chegámos aos anos 70, já havia barros de lata a serem criados fora dos limites da cidade. Isto são imagens de um filme, de um documentário, bem, o filme documentário é agito próprio, pronto, feito em Barronhos, depois da Revolução. Vemos ali o bairro de Miraflores, o novo bairro de Miraflores, o Parque de Monsanto, portanto, o limite de Lisboa é ali, e isto fica imediatamente após. Também já não existe, também foi demolida, portanto, e as pessoas foram relojadas. Este filme é interessante, porque tem algumas imagens de interiores, que são muito raras, destes bairros, normalmente as imagens, são as imagens produzidas pelo aparelho estatal, são sempre muito panorâmicos de fora, e é difícil perceber a experiência vivida. Enfim, e percebe-se que este filme ajuda a perceber, obviamente, que há uma realidade material bastante indesejável, mas que, apesar de tudo, as pessoas constroem os seus espaços domésticos com carinho e com orgulho. é importante também compreender que estes, é difícil compreender os debates teóricos na Europa neste período, sem este espectro do informal, que muitas vezes não é mencionado, ou é mencionado apenas muito marginalmente, nos debates, mas é sobre a habitação, mas é muito presente. Isto é uma capa de uma revista portuguesa sobre o colóquio da habitação, que foi criado, foi realizado em 1969 e que vai criar o que se chamou em Portugal o Fundo de Fomento da Habitação, que foi uma entidade estatal que até o início de 1980 centralizou toda a política da habitação e construiu muita habitação pública nesse período, que foi o período da ditadura de Marcelo Caetano, e depois do período revolucionário e pós-revolucionário, antes, enfim, da liberalização, já no início dos anos 80, com os pacotes do FMI, que também tivemos aqui, dois pacotes de ajustamento estrutural, como foi como a condicionamento do sul global. Esta também é uma realidade que inspirou, como eu já disse, as artes, há um poema manual da Fonseca, chamado Rapaz do Bairro da Lata, que eu não vou aqui citar, por falta de tempo, mas que recomendo consultar, foi transformado em canção pelo Adriano Corroia de Oliveira, que foi estudante aqui em Coimbra, e que a canção chama-se, tem um nome diferente, chama-se Nasci no Val Escuro, é muito bonito. E ainda hoje, enfim, continua a haver, especialmente em Lisboa, os chamados Bares de Lata, vão sendo sempre demolidos, hoje em dia, as nubulições são normalmente muito violentas, muito mais do que no passado, até porque muitas vezes os cidadãos que habitam neste tipo de espaço hoje em dia não são cidadãos portugueses, ou são negros e mesmo sendo cidadãos, a sua cidadania é posta em causa para as autoridades, constantemente, cidadãos formais, normalmente, quando tu utiliza a palavra cidadãos, quer dizer, pessoas que vivem na cidade. Este é um exemplo de um barco mesmo, ao pé da Expo, vamos ver ali a Torre Vasta Gama, que foi demolido para se construir os acessos para a ponte, parte, a parte norte do barco, e depois a parte sul, uma coisa, uma violência extrema, foi sempre demolido aos pequadinhos ao longo de dez anos, isto com crianças, ali a crescer, e então o que acontecia era que o Estado criou um programa de reelejamento forçado, chamado de Pé-Famílias, mas que era, supostamente, pais benevolentes, porque cada família saía do barco e era um disperso pela área de dificultar, que tinha um apoio financeiro para comprar uma casa, com um empréstimo bancário, e o que acontecia cada vez que uma família saía, era que o município ia lá demolir a casa e deixava as coisas neste Estado, e nesta imagem para a direita e para a esquerda temos uma casa normal, enfim, pessoas a viverem nestas condições durante o tempo. Isto também acontece não só em Portugal, à esquerda temos uma imagem de um bairro chamado Canhada Real Galeano em Madrid, em 2007, ainda existe, vai sendo regularmente demolido, e também temos o caso das chamadas Sheds em Londres, portanto, aqui. tudo isto são habitações informais atrás das habitações formais, nos sobormes de Londres, normalmente com, dentro, com, que são alugadas clandestinamente a imigrantes, sem documentos, portanto, não dobra barata. ficaram assim, com um panorama muito rápido deste tipo de habitação na Europa. Passemos agora para os casos em que havia propriedade habitacional, portanto, o comportamento do aparelho estatal foi bastante diferente. eu vou-vos falar do caso de Lisboa, mas este tipo de barcos que nós chamamos páscoa clandestina, em Portugal, também existiram nos autodórios de Barcelona, nos autodórios de Roma, Nápoles, Belgrado, Istambul, Atenas, etc. Portanto, por toda a Europa do Sul, isto foi um fenómeno, aliás, muito mais comum do que nós chamamos de Alvares do Lado. Portanto, a uma altura, nos anos 80, calculava-se que até 30% da população da área metropolitana de Lisboa vivia em bairros clandestinos, portanto, em lutamentos e ferramentos. E os números em Atenas, Nápoles, Roma, etc., não eram muito diferentes. Isso em que ano de cidade? Começa nos anos 50. Não, esses 30%. 30% nos anos 70, 80. E hoje, já tem ideia? Hoje, nenhum destes bairros foi demolido, portanto, eles continuam a existir. A gente aumentou. Sim, eles continuam a existir, só que neste momento já houve processo de relegalização, digamos. A maior parte destes bairros nunca são completamente terminados, mas continuam a existir. Em Portugal só houve lições de chamados bairros clandestinos em zonas, digamos, ecológicas protegidas ecologicamente. Ou seja, junto à praia, na faixa costeira, no caso da Fonte da Telha, por exemplo, é que lhes põe. Mas, em geral, se há propriedade do solo, não há demorações. A pessoa pode fazer o que acontecer. acontecer. O crescimento dos bairros com destinos, portanto, dos luteamentos aformais, começa muito a partir dos anos 50, graças à expansão da rede de autocarros, tanto urbanos como sobre urbanos na área de Lisboa, porque pela primeira vez começou a ser possível viver fora da cidade, em terrenos classificados como rurais, portanto, muito baratos, caminhar um pouco até o autocarro e estar em 20 minutos no centro da cidade. Muitas das pessoas que foram para bairros clandestinos não vinham inicialmente até os anos 70, não vinham do campo, portanto, já viviam na cidade, eram jovens famílias, viviam, por exemplo, em quartos, tinham o primeiro filho, eram expulsos pelo senhorio, o preço, mesmo que não tivessem dinheiro para comprar um terreno, o preço de alugar um apartamento num bairro clandestino com dois, três quartos, era o mesmo que alugar um quarto no centro da cidade, portanto, era uma decisão perfeitamente racional. E houve muitos que a tomaram. Isto é uma imagem da Brandoa, ali ao fundo, como veem ali, estamos a falar de prédios de apartamentos, não são propriamente casas, nesta fase, e isto era a estrada que ia para as portas do Benfica, onde havia autocarros para o centro da cidade, portanto, e as pessoas, no fundo, é irem para o trabalho de manhã. Aqui vemos esta estrada, a Brandoa, normalmente, isto são quintas, portanto, e que as famílias aristocratas que precisam de dinheiro e, portanto, vendem os terrenos, e há esta estrada, era por onde aquelas pessoas estavam a caminhar, até aos autocarros que eram aqui na fronteira da cidade, e vemos ali, em 1965, como já há uma série de ainda não edifícios de apartamentos, mas casas. E aqueles dois círculos assinavam estas casas que ainda existem. Portanto, isto era o tipo de construção que se estava a fazer antes de 1965 na zona da Brandoa. Como vocês veem, isto não é propriamente autoconstrução, isto eram pequenos industriais da construção que faziam as casas e depois as vendiam ou a rendão. Outros casos mais distantes, neste caso, já ligados a autocarros suburbanos, portanto, isto é o caso de Casal de Câmara, que é a estrada que liga Lisboa a Canessas, que é uma vila bastante antiga nos autores de Lisboa, mais uma vez, um terreno que pertencia uma antiga familiar aristocrata, comprado nos anos 40 por um industrial, depois se vai tornar um dos maiores acionistas do milénio, que é um antigo que ainda existe hoje, portanto, isto deve ter dado algum dinheiro, e ele começa a vender lotes nos anos 60, uma malha quadriculada, e as pessoas começam a construir isso, é uma imagem de 77, como veem, já há bastante construção na zona, e inicialmente as pessoas utilizam o autocarro suburban. as construções em geral tinham bastante qualidade, até porque muitos dos homens trabalhavam na construção civil, os grandes problemas das partes eram a infraestrutura pública, não propriamente a qualidade da construção, nem sequer um ordenamento, porque lá está como houve um plano de loteamento, quer dizer, havia uma melhor comunal, não havia propriamente problemas de ordenamento, havia por as pessoas, o que se queixam ainda hoje, quando contam as histórias, é a lama no inverno, e pouco mais, e pouco mais, porque o grande problema era as ruas não estarem as faltadas, porque eletricidade havia, as companhias de eletricidade nunca tiveram problema em vender eletricidade a estes bairros, as pessoas utilizavam garrafas de gás para cozinhar, e isto é uma zona com bastante, com um ançol freático muito rico, aliás, é uma das nascentes chamada que dutas águas livres, não se voam, portanto, a maior parte das pessoas fizeram poços para ter água, e a água era excelente, e depois tomou fossas excéticas para os jogos. Portanto, o grande problema era só a via pública e a falta de equipamentos, como escolas, correios, no caso. Alguns dos equipamentos foram construídos, por exemplo, no caso de Casal de Câmara, pelos próprios moradores, aqui vemos uma imagem no final dos anos 70 da construção do chamado centro social, que teve funções, por exemplo, de creche, inicialmente, e hoje, aliás, ainda hoje tem, e, entretanto, foi oferecida à junta de freguesia, quando a junta de freguesia foi criada, portanto, a junta de freguesia é a escala mais pequena do governo local, e lei, como Portugal. A maior parte destes barros hoje em dia mantém-se com a informalidade a nível do luteamento, portanto, os terrenos foram legalmente vendidos, mas não houve plano de luteamento oficialmente aprovado, em muitos casos, porque há época em que os barros foram construídos e isso não sequer era possível, não havia essa figura do luteamento. no entanto, a lei foi muitas vezes aplicada retroativamente, e depende muito dos casos, em casos como Casal de Câmara, por exemplo, ainda hoje há zonas sem o que nós chamamos de alvará de luteamento, mas, por exemplo, temos um bairro ao lado que é Casal da Silveira, que por duas circunstâncias, a Câmara ser comunista e o líder da Comissão de Melhoramentos ser um advogado, tiveram um alvará luteamento em meados dos anos 80. Portanto, não havia propriamente um impedimento legal aos processos, era muitas vezes uma questão de vontade política, também de organização das próprias associações locais. Ainda hoje em dia, por exemplo, o cadastro para muitas destas zonas não está a atualizar, isto é Casal de Câmara hoje em dia, aqui é Casal da Silveira, isto é a circular a chamada Crel, aquela autostrada que rodeia na área metropolitana de Lisboa, e isto é o cadastro de propriedade desta zona de Casal de Câmara, como vocês veem, ainda está mais ou menos parar nos anos 60. Apesar de lá estarem as pessoas terem título de propriedade legal, ou também uma cópia da escritura, enfim, de venda, e, enfim, estão lá as vendas todas totalmente registadas. Este estado de expectativa pelas licenças de habitação, das casas, pelos alvarás multidimente, é muito lucrativo, é muito lucrativo para a Câmara, que cobra taxas altíssimas para os processos de legalização, a Câmara de Sintra sempre foi de centro-esquerda ou centro-direita, ou PS ou PSD, e é muito lucrativo também localmente, isto é uma empresa de legalização que é propriedade de uma das líderes associativas em Casal de Câmara, e que até durante um certo período foi presidente da Junta de Freire, e que tratava, enfim, servia de intermediária junto da Câmara de Sintra para obter licenças de habitação ou verás de mutilamento, etc. Mas, enfim, hoje em dia isto são bairros suburbanos perfeitamente normais, não é? Quem passa por lá dificilmente, a não ser que tenha um olhar muito atento e educado dificilmente percebe que tem uma origem informal, não é legal de informal, e isto, por exemplo, é o exemplo de uma procissão religiosa que acontece todos os anos no bairro em Honra de Santa Marta no início do bairro. Enfim, eu já passei largamente, mas já estou a falar há 40 minutos. como é que é? Eu estava pensando, Tiago, de valorizar a apresentação que está muito rica, ao final dela a gente passaria a segunda e faria o debate ao final. Está bem. Seria o jeito de prejudicar as seguintes também. Sim, sim, sim. Agora, para a terceira parte, vou falar um pouco da periferia do Clube de Luz no caminho à África. Hoje em dia, como eu já disse no início, no discurso cotidiano continua muito presente a divisão entre o que se chama em Maputo ou chamava o cimento e o caniço. Hoje em dia, é mais usual o termo cidade e bairros. e esta imagem para mim é muito simbólica porque um dos limites do cimento é a própria Universidade Pública, a Universidade Eduardo de Luz que fica no limite norte da cidade. Portanto, aquele muro, ali ao fundo, é um muro entre o campus universitário e o bairro de Polana Canice, que é um dos primeiros bairros do que poderíamos chamar a periferia do Maputo. E, obviamente, o campus é atravessado por muita gente do bairro para ir para a cidade. Este estado de coisas foi planeado pelo estado colonial. temos aqui, por exemplo, um plano de urbanização da Beira dos anos 40. Esta publicação já é um bocado mais tarde. A Beira é a segunda maior cidade do Sabico. Portanto, fica a norte do Maputo, no centro da costa. E a ideia aqui, este plano foi muito iniciativa do município e era um município muito influenciado pela Rodésia, pela Rodésia, que era uma colónia britânica, eram términos do comboio vinha da Rodésia, aliás, o Porto era o comboio da propriedade britânica, e a ideia era fazer qualquer coisa parecida com o colónio britânico em termos de urbanismo, ou seja, expulsar todos os moçambicanos da cidade, criar um bairro indígena que ficava a 12 km da cidade, sem transporte público. A ideia é que as pessoas andariam a pé 24 km todos os dias para ir e vir do trabalho. Isto foi muito criticado até para o aparelho estatal centralmente em Portugal, isto porque este plano não foi realmente implementado, mas é muito interessante também para perceber o que estava na mente dos colonizadores na época, porque na realidade quando se lê nas entrelinhas do relatório que acompanha o plano percebe-se que a realidade era muito menos clara, muito menos dual, não havia um único bairro da cidade em que não vivessem muitos moçambicanos, as condições de habitação sendo piores para os moçambicanos eram igualmente más para os colones, a parte das bolas não estava pavimentada, não havia sistema de esgotos, não havia água potável, mesmo muitos dos colones brancos tomavam luz com água contaminada com fezes, etc. Portanto, isto é mais uma imaginação digamos, de uma divisão futura do que a afirmação de um Estado de coisas. Na realidade, esta era a disposição dos barros de Caniço e dos bairros não só brancos, mas também chineses e indianos nos anos 60, mas lá está, isto não mostrava a realidade social, que não jogava tão claramente com esta distinção. No caso de Lourenço Marques, atual Maputo, é muito interessante porque o plano da mesma época, dos anos 50, imagina, como iríamos ver, a destruição da cidade moçambicana, portanto, aqui é mais ou menos a cidade dos colones brancos e a cidade moçambicana é nesta zona, da mesma dimensão e mais densa, portanto, com mais população, e a ideia do plano era assumir que esta cidade não existia, ia ser destruída e criar o que chamavam três unidades residenciais indígenas, aqui, aqui e aqui. Portanto, a ideia fundamentalmente era que esta serviria, digamos, de serviço à cidade e aquelas duas ficariam separadas por infraestruturas, para o aeroporto e serviriam as zonas industriais que ficavam aqui nestas. e isto é um exemplo do plano para aquela unidade residencial indígena mais próxima da cidade. Este plano não foi implementado, a cidade moçambicana não foi destruída e ainda hoje existe, mas lá está, mostra muito da construção de uma imaginação sobre a periferia, sobre esta distinção entre cidade e periferia. Que era a migração de uma realidade histórica, não é? Isto são fotografias do Alto Maedes e Papanino, portanto, partes adjacentes ou na própria cidade moçambicana, nos anos 20, mas estava muito em sintonia com os debates profissionais na África do Sul, profissionais e políticos. Portanto, também em Moçambique, tal como na África do Sul, havia muito interesse em negar a urbanidade africana, a urbanidade que vemos nestas imagens, não é? E concentrar-nos na estética, digamos, da chamada arquitetura nativa, mas rural, não urbana, é interessante que nas publicações profissionais da África do Sul não há, ao longo de décadas, uma única imagem de uma construção urbana de africanos e a ideia era ao mesmo tempo celebrar a ruralidade da arquitetura nativa e planear a divisão abissal entre brancos e negros ficavam do outro lado um bocadinho de ferro um pouco como vemos naquele plano de valor nacional aliás, isto foi implementado na África do Sul um dos famosos townships, não é? A gente conhece o caso, este é um dos primeiros exemplos de Vitbank e estes eram mesmo como a beira, quem conhece o Jonesburgo sabe, por exemplo, o Soleto fica a 15 km do Santo Jonesburgo e ainda hoje se atravessa uma espécie de terra de ninguém de pelo menos uns 5 km até chegar lá também temos outros exemplos em que a periferia nem sequer existe nos planos isto é um plano de urbanização para Kilimanj que é uma cidade já quase no norte de Moçambique também na costa em que só não aparece a cidade moçambicana tudo isto era a cidade moçambicana mas no plano parece como se fosse enfim o governo isto correspondia na realidade a uma distinção legal em que a cidade dos colónios era a cidade e a parte moçambicana era gerida pelo concelho e curiosamente a cidade cobrava impostos no concelho mas estes impostos eram só utilizados na cidade com a guerra eminente já passamos aqui para os anos 60 há a independência da Tanzânia que fica imediatamente na norte de Moçambique percebe-se que a guerra de libertação de Moçambique está quase a começar e então os colónios começam-se a preocupar com a periferia e a falar mais dela isto é um exemplo de um jornal que fala sobre a cidade doente muito rapidamente surgiu um outro critico de linguagem sobre a criação de uma cidade nova de bairros populares muito por contraste com o que estava a acontecer na África do Sul que estava a apostar numa outra estratégia e não havia digamos esta ameaça tão direta da guerra e muito rapidamente começam-se a fazer levantamentos do caniço portanto a ver e a passar a existir um conhecimento rigoroso por parte dos especialistas da cidade de Moçambique com este tipo de levantamento muito interessante em que se levanta o tipo de construção aqui vê-se que na realidade a maior parte das construções eram materiais bastante perenes alta densidade construção e curiosamente no novo plano de urbanização que veio a substituir aquele anterior que vimos estes anos final dos anos 60 prevê-se a manutenção do que agora chamava-se zonas de habitação tradicional e até a criação de novas à medida que a cidade crescesse para concluir hoje estou quase já estou nos 50 minutos quando chegamos ao momento da independência política em Moçambique está firmemente implantado no discurso cotidiano esta distinção entre duas cidades entre a cidade e a periferia entre o cimento e o caniço mas lá está é preciso não nos esquecermos que essa não naturalizarmos essa distinção e percebermos digamos a autoria e o planeamento dessa distinção de uma maneira contingente e situada este dualismo a foi aliás nos primeiros anos da independência ainda durante a presidência de Machel muito contestado pelos especialistas de planeamento em Moçambique em que se dizer dizendo que se teria que procurar uma cidade nova que ultrapassasse este modelo da cidade de Vox e que era preciso criar instrumentos de planeamento políticas económicas etc para permitir essa cidade nova esse projeto político em parte falhou também devido também Moçambique foi objeto logo muito rapidamente nos anos 80 de um programa de ajustamento estrutural do FMI após uma pequena invasão militar sul-africana acabou com o socialismo obviamente e hoje em dia continua a haver muito por exemplo em cidades como Climane em que a cidade é isto isto é um exemplo do bairro de Manhaua que é um dos bairros materialmente mais precários mas se vocês forem lá é bastante agradável e adequado às condições lotais isto é a cidade para 95% dos habitantes mas a visão do que é o futuro continua a ser esta que é a visão do futuro dos anos de sempre e eu ouvi muitas histórias de habitantes em toda a cidade com muita pena que havia aqui um supermercado que ainda no tempo dos portugueses e ainda durante os primeiros anos em tendência que agora o supermercado já não existe e que era muito bonito no entanto o que é interessante em cidades como Climane e outras em Moçambique é perceber e Climane é um exemplo uma experiência muito interessante porque em Climane praticamente não ficaram colones os colones portugueses que havia em Climane quase todos se foram embora então o que acontece é que todos os espaços sociais dos colones contrariamente por exemplo uma cidade como Marquinhos desapareceram já não existem e na realidade o que era a cidade enfim branca a cidade dos colones hoje em dia funciona como uma espécie de Central Business District onde as pessoas vêm às compras tratar de assuntos vêm ao banco etc mas não é propriamente uma cidade separada do bairro da Manhau etc as pessoas não falam ninguém fala em periferia inclusive eu acho muito interessante esta ideia de pensarmos não negando a utilidade do conceito de periferia mas pensarmos em começar a falar da cidade tal como ela é para a maioria da sua população e não enfim reconhecendo as desigualdades materiais evidentes mas não reproduzindo nos nossos cursos de investigação essa desigualdade e quando estivemos aqui com os colegas fiz um pequeno fiz um pequeno filme não vou mostrar o filme só o trailer mas quem estiver interessado pode mandar-me um e-mail que pretendia refletir precisamente sobre esta cidade plural mas era também uma em vez de teres sabes como uma espécie de vedações a segredar de uma parte da outra era uma cidade que se infiltrava pelos negócios pelo colegas e também se infiltrava pelas relações pessoais porque havia muita gente que vivia aqui não é e que não eram necessariamente não eram necessariamente os não eram necessariamente os deserdados da terra obrigada e obrigado por voltar a ser a ser que a ser que a ser que não é que a ser Obrigado.